Oi, oi, amores! E hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Hoje vamos fazer um tour por uma loja do seu Dinho e vamos conhecer também a sua casa. Logo na entrada ele colocou esses móveis, ó. Tem estante, tem também essa cadeira de balanço, ó. Tudo de madeira. Fica lindo, né, gente, para fazer uma restauração. E agora vamos conhecer a garagem dele. O seu Dinho, ele tem bastante coisa. Ele tem um pouquinho de tudo. Tem bastante televisão, sons, muitos ferros. E eu vou mostrar um pouquinho do que eu achei mais interessante, tá bom? É uma espabela original. Ai, é linda essa cor. Algum enraide desse funciona, viu? Funciona, né? Algum enraide desse aqui funciona, esse aqui funciona. Tem mais um de dois ali por cima que funciona. Tem um enraide muito antigo ali em cima também. Esse castiçal aqui? Esse aí dá para 70. 70, meu que show. Tá lindo, né? E eu vou testar aqui, tá? Esse aqui também tá de quanto, esse? Esse é o mesmo, foi o preço. 70. Como vocês viram, ele tem vários tipos de castiçais, de bronze, tem também de ferro. Ó, bastante também, gente. Ferro de passar antigo, ó. Tem uns que ele troca os cabos. Tem também bastante telefone. Ele também tem bastante pesos para balanças, chocalho. Tem também esse escandinheiro nessa cor azul e tem também na cor de galvanizado. Ali do ladinho tem uma luminária que fica linda, né, gente? Para fazer uma restauração, ó. Ele tem também muitas luminárias, lustres, candelabros. Tem aquele abajur ali bem diferente, né, gente? Ó, lá em cima. Do ladinho também tem aquele filtro, que eu acho que é de porcelana. Esse aí tá por 60, tá? 60, né? E essas frigideiras aqui? Ah, tem vários preços aí, Bici. Vários preços. Quer quanto é ele? Tá, pra você ver. Essa pequenininha dá pra fazer 40 ainda. Pronto. Tem mais três aqui, ó. Ah, e esses telefones, tá, a partir de quanto? Olha, o mais caro são esses aqui. Certo. Esse daqui, sabe? Uhum. Esses daqui que não são... Esses daqui são tipo... Os originalmente são esses aqui, né? Isso. Esse aqui, né? E esses... Esses daqui, o mais antigão, são esses aqui. Uhum. Esse aqui, esse aqui é da fazenda, até 70 reais, esse aqui. Uhum. Tá entendendo? Agora, esse daqui só dá... Esse aqui é 150. Ó, que é um desses quatro aqui, tá vendo? E esses preto aqui é 350. Uhum. Como vocês viram, ele tem bastante frigideira e de vários preços. Tem também, gente, vários tipos de máquinas lá, bem antiga, ó. E essa daí é uma delas. Tá de quanto essa aqui? Isso é 300 reais, tá? Esse... Não dá pra o barulho, não faz a lavanda. É. Um, três. Esse aqui também. Esse aqui é o original, né? É, o original, é. Eu tenho um... Eu acho que tem uns 30 desses, tá? Eu acho que isso é departamento. É porque eu sempre adito, eu não sei, eu me dá uma caixa. Eu tenho uma caixa aqui. Tá de quanto? Esse aqui tá por 100 reais. Tá de quanto? Tá de quanto? Essa aqui tá por 100. 100 reais, né? Só um pouco. Esse aqui abre. Mas esse aqui sai. Uhum. Ela funciona ainda? Não, não. Não, né? Se funciona, eu não sei, sabe? Uhum. Você vê a fibra. Tá de quanto essas luminárias? Isso aí varia o preto, e tá? Tem de brinca, tem de ciponha, tá? É pra vermelha, sim. Eu tenho... Eu tenho um efeito que tá funcionando, Vitória. Deixa eu ver, deixa eu ver. E olha só, esse regador nesse estilo galvanizado, que eu simplesmente amei. É isso aí. Tá quinta, né? E esse azul, minozinho? Agora, deixa eu ver se ele tá completo. Isso também não sei se tá funcionando, Vitória. Tá não. Aqui tá mais pra decoração, viu? Aqui tá mais pra decoração. Tá de quanto, Ueli? Esse aqui dá pra vender por trinta. Trinta, né? É. Aí tem outro vermelhinho aqui. Esse aqui tá em confé também, Vitória. Esse aí, ó. Esse aqui tá faltando. Mas, Mancinho, tá lindo pra decorar. É, tá faltando algumas coisas embaixo, esse aí. Faz vergonha. É bem interessante. Vê se eu conseguia vingar de certo. Tá feitado. Original da Arna. Você acabou de cabelo antigão. É, tá vendo? E tá funcionando. Menino, nunca tinha visto. Tá de quanto, ó? Esse aí tá por 200. Olha só. Essa é a maleta que eu tô entendendo que ela não é rica. E tá funcionando essa aí, viu? Tá. Tô livre pra você ver. Tem o aquele lá. O senhor tem ideia de quantos anos ele é, mais ou menos? Tenho, tenho. A gente já tentou pesquisar. É bem diferente. E a maleta também é bem bonita. É original a coisa. Tá vendo pra você ver? Vou até mostrar. Pronto. Aí o senhor pega aqueles cabos e coloca aqui, né? É, é, é. Olha só, gente. Que lindo que fica, ó. Agora eu vou mostrar os cabos lá pra eles. Mostra. Pode olhar. Pode pegar lá, então. Pode. Pode ir. Tá faltando. Não, é. É, não. É, tá faltando. E o outro, mas tá faltando. Ele tem vários restos de gaveta. Inclusive, eu comprei três. Eu pretendo fazer como se fosse algum móvel gaveteiro. Tá de quanto esse azul? Quanto reais esse azul? Duzentos. E esse amarelinho? Esse amarelinho é quatrocentos. Então, esse azul escuro. Cinco e cinquenta. Ó, a fruteira antiga sai daqui, ó. Como é bonito. Tá bem quanto essa fruteira? Essa tá por cinquenta reais. Cinquenta reais. E eu pensei que esse vídeo estivesse acabando por aqui. Mas aí, subindo a escada da casa dele, no primeiro andar, ele tem vários itens imóveis que ele não vende, tá bom? Mas, eu acho que vai ser interessante a gente olhar e ver, né, o que ele tem pra mostrar pra gente. A primeira compra dele, que ele está em processo de restauração, é esse armário, ó, super diferente, né? Super bonito. Esse aqui é o terraço, onde ele guarda várias coisas. Olha que antiga e grandona. Essa é a de 30, tá? Olha pra isso. Deixa eu tirar essa tapa aqui de cima. Ah, tá, tá, funciona. Olha pra quê, tá, coisa linda. Olha pra aí. Tá linda, né? Olha pra quê, que caldeão. E essa aqui também tá bem bonita, essa outra leiteira aqui. Essa é outra leiteira pequena. Tem também outra luminária ali. Telefone, panela. Olha, esse aqui tá lindo, esse caldeirãozinho. Deixa você sim, porque você fazia assim, ó, aí a água saia por ali. Eu sei. É, né? E agora, passando do terraço da casa, indo para a sala, olha só os móveis que ele tem. Tem móveis bem interessantes, ó, feito esse aparador, gente, bem desenhado, bem detalhado. E olha só esse quarto, que é um sonho de muita gente. Os móveis todos de madeira, ó, de primeira linha, gente, bem desenhado, bem detalhado. A cama, minhas mesinhas, minha outra mesinha, minha comida, minhas medalhas que eu, que eu, que eu, que eu corra. Essas aqui são minhas amigas, que eu passei de corrida, tá vendo? Nossa, o senhor corre bastante. É todo dia, hoje eu não vou porque realmente é domingo, mas todo dia é 10 quilômetros, hein, Felipe? Ela é antiga também, né? É, antiga, é. Muito bonita. É, porque quando eu gosto, eu compro pra mim mesmo, sabe? Por isso que eu digo 90, porque aquele cara eu panho no preço alto, aí eu já panho de colecionador também, entendeu? Agora, aquelas mesinhas também, ali, de cabeceira, tá show. Olha só, gente, essas mesinhas de cabeceira, que lindas. Tem ali, ó, uma de cada lado. Essa outra. Até a cômoda também, né? Eu adoro. E essa mesa aí? Aqui cadeira. Aqui não. Aqui não. Era com moral, era com duvido. Eu vazei aqui com aqui, com show. Aqui é minha coleção de rádio. É meu espelho. Olha, esse aqui, Tati, interessante. Esse aqui, Tati, tá pra aqui, Tati. Tati não sabe nem o que é isso. Só pra colocar pinico, né? Mas tá linda ela, bem diferente. Tá de quanto ela? Esse aí, eu não vejo nada. Ah, tudo que tá aqui sim, ó. Tati, esse ventilador funciona. Funciona esse ventilador. Olha só, que bonitinho, né? Ele funciona. Essa é a minha coleção de rádio, que eu amo. Inclusive, do jeito que ela não... Vai ser aqui, estufada. Inclusive, eu já até comprei, ó. Olha. Vai ser estufado ela, e o pano daqui é vermelho. Agora falta terminar. Essa aí é pra vender, Tati. Ah, só depois que o senhor terminar, né? E esse aqui, gente, é um dos quartos da casa do seu Dinho. Esse aqui, se eu não me engano, é o quarto da filha dele. Que também, por sinal, muito simpática também. E agora, vamos ir para a cozinha. E olha só que móvel mais encantador, cheio de louças. Aquela chaleira ali, eu achei linda. Tem também essa outra chaleira aqui, que, gente, olha só essa estampa. Assim que eu vi ela, eu amei. Olha só. Todo detalhe que ela tem, gente, é de ferro, ó. Tá bem desgastada. Mas olha só que linda, né? E agora, outra coisa que, assim que eu vi, eu amei. Foram esses bulis. Olha só quanto bulis, xícara, o seu Dinho tem. Cada um mais lindo que o outro. Não tem, né? É muito bom a Dinho. Uhum. Deixa eu tirar essa parte aqui. Esse barulho. Ah, tá. O senhor não, né? E a outra também, ó. Olha. Nossa, essa é bem antiga, né? Essa aqui funciona. O senhor tem ideia do tempo dela, mais ou menos? Essa é mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Mais de 100 anos, mais. Esse rádio aqui é a maioria fusil. Essa parte que eu estou mostrando aqui agora, é como se fosse a lavanderia da casa. Fica depois da cozinha. Como vocês viram, ele tem vários tipos de chaves. Tem também várias bacias. E olha só, gente. Esse puxador que eu achei incrível. É o de lindo. Bem rústico. Cuidado, Itália. Essa aqui também é bem diferente. Esse aí é diferente. Esse é um modelo. Cara, são dois modelos. Ah, pula de pau. E dentro da lavanderia, o seu Dinho tinha esse quartinho que também é cheio de coisas. Tem também bastante ferro, ó. Algumas chaleiras. Como vocês viram, o seu Dinho e sua família gostam muito de coisas antigas. Aonde ele pode sair colocando as coisas, ele sai. Tem também esse porta-toalhas ali, ó. Na lavanderia. Todo de madeira. Porque tá cheio de poeira. Olha aí. Interessante, hein? Esse aqui também é antigo. Esse foi um barulho tão grande, né? É. Tá linda. Essa aqui também, gente, ele vai restaurar pra colocar pra venda. Olha só que madeira bem desenhada, bem detalhada, ó. Ah, e antes que eu saísse da casa, eu quis mostrar o que o seu Dinho fez com um monte de grade que ele comprou bem baratinho. Ele comprou, gente, toda essa grade e colocou em todo ao redor da varanda. Ficou um show, né, gente? Esse aqui é o quarto do filho dele, que também gosta de colecionar. A família toda gosta, gente. Incrível isso, né? Aqui eu separei algumas fotos do que eu achei mais interessante. E o vídeo foi esse, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Aqui eu comecei a mostrar algumas coisinhas que eu comprei por lá. Comprei regador, luminária, gavetas. Quero aqui também agradecer ao seu Dinho e a toda a sua família por ter nos recebido com tanto carinho em sua casa. Caso você tenha interesse em conhecer esse cantinho, eu vou deixar o endereço na descrição do vídeo. Ah, e eles também enviam, gente, pelo correio, tá bom? Mas por hoje é só. Se você gostou, deixe o seu like. E comente aí o que você achou desse vídeo, que eu vou adorar saber. Um super abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus